Olá pessoal do canal, hoje eu estou aqui na Elisa Wittaker, numa loja muito bacana de calçados e cintos. Vocês pediram muito essa dica aí no canal, um bom fornecedor de cintos, um bom fornecedor de calçados. E eu vim aqui na Clar Ederi, que tem uma coleção muito bacana e os preços deles, gente, é incrível. Eles têm preços muito bons. A Flávia tá aqui. Oi, tudo bem? Ela trabalha aqui na loja e ela vai me dar uma ajudinha, vai mostrar os preços, os produtos, como faz pra mandar e tudo mais. Certo, Flávia? Certo. Lembrando pra vocês que já na descrição desse vídeo tem o link aí do WhatsApp, tá ok? Pra vocês entrarem em contato com a empresa, é só clicar no link que você já cai direto no WhatsApp aqui da empresa. Vamos lá? Pessoal, eu vou começar com um produto muito bom, que tem pedido bastante, que são os coturnos, tá? Eles têm um preço muito bacana, né Flávia? Qual que é o preço aqui, dessa daqui ou tem preço diferenciado, é o mesmo preço, como que é? Não, todas elas custam 60 reais. Qualquer modelo desse é 60 reais no atacado. E me fala uma coisa, Flávia, qual é a numeração dessas voltas? Que número que tem? Do 4 ou 9? Do 34 ao 39. E assim, como que funciona pro pessoal fazer o pedido no atacado? Quantas peças tem que pedir? Num atacado na loja é no mínimo 6 peças, pra envio é no mínimo 10. Aí ele precisa pedir na grade ou pode ser variado? Não, pode ser modelos variados. Ah, bacana. Vamos ver mais coisas legais. Bom, gente, tem um aqui de animal print que eu já morri já. Olha só que linda essa bota. Quanto é essa? Ela tá custando 50 reais o atacado. Só isso? Só. Não, 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 só que barato. Poxa, tá um preço muito bom, né? E essa daqui, ó. Essa daqui tá com um salto lindo. Olha isso, o tratorado, um salto bem alto. Quanto tá essa? Ela custa 65 reais. 65. Também tá com preço ótimo. Essa daqui marronzinha. Quanto sai? Mesmo valor. Mesmo valor? 50 reais? Então, essa, essa ou essa, 50 reais. Essa daqui que tem um saltinho menor. Ela tá 65. 65. Olha que bacana. Ela tem aqui, ó, um elástico também, que é bem bacana. E esses modelinhos aqui, ó. Os modelos de Oxford, eles também estão 50 reais em atacado. Esse daqui, qualquer modelo Oxford sai atacado. Tá. Deixa eu fazer outra pergunta. Aqui na loja, vende varejo? Vende. Vende, então se o pessoal vinha aqui direto na loja, ele pode adquirir no varejo. Eu fiquei sabendo que vai ter uma diferenciazinha de preço, né? Isso, a diferença custa de 20 reais. De 20 reais em média, cada sapato, tá? Então, aqui diretamente na loja, você pode visitar se você quiser comprar no varejo, tá ok? O link que tá na descrição é somente pra compras no atacado, tá bom, pessoal? Aí você pode clicar lá e fazer o seu pedidinho. Eu vou mostrar mais coisas legais. Eles também tem uma linha bem completa aqui de mules, que é uma coisa que tá super tendência. Esses daqui estão saindo 30 reais, os modelos de taxinha. Também tem esses daqui, ó, que são invernizados. Quanto que sai esses? 27, né? No atacado. Ele vai mostrar pra vocês aqui a variação de cores, de modelos. Também tem aqui, olha só que lindas essas botinhas, gente. Quanto sai essa daqui na botinha, no atacado? 60, atacado. 60 reais no atacado, olha que legal. Essa linha aqui de mule, qualquer um custa quanto? 25 reais. 25 reais no atacado, qualquer um desses modelos aqui, tá bom, gente? Eles também já tem aqui uma prévia de verão, que eu vou mostrar pra vocês, são algumas sandálias. Aqui, ó, esses modelos aqui de corda, tá? São... 55, atacado. 55 no atacado. E tem esse outro modelo aqui, né? Que tem esse acabamento, essa é quanto? 60. 60 reais no atacado. Eu vou mostrar pra vocês os outros modelos, tá? Esses daqui são todos 55, tá, meninas? E esses também, todos 55, tá? Tem uma variedade bem grande de modelo e de estampa. Gente, olha só que lindo esses daqui, ó. Estampa animal print, que é super tendência, super em alta. Qualquer um desses daqui sai 60 reais. E também esses daqui, ó, que é uma estampa de coco, de cobra, esses daqui, né? 60 reais também, né? Muito bem. Agora eu vou mostrar pra vocês um que eu gostei demais, gente. Ele é muito lindo. Olha só esse daqui, que lindo. Quanto que é esse daqui? Ele sai 60. 60 reais no atacado. Olha que bacana, com a cordinha. Tem assim, tem preto, tem, ó, vermelho, tem assim também de animal print. E pra você que gosta de sapatilhas, olha que lindas sapatilhas deles aqui, ó. Qualquer uma, 25 reais, gente. Falou, você gostou? Gente, agora eu vou dar uma mostrada assim, geral, porque eles trabalham com modelos de bolsas. E são vários modelos, várias coisas diferentes. E se você quiser que eu venha aqui depois e mostre um só de bolsa, me escreve aí, que eu venho fazer pra vocês, tá? Mas já vou adiantando que eles tem bolsas aqui a partir de 25 reais, tá? E vocês podem pedir aí pelo WhatsApp que eles vão mandar pra vocês. E se você quiser também um vídeo completão só de bolsa aqui na loja, me escreve aí na descrição do vídeo que eu vou vir fazer pra você bolsas. Aí você coloca assim, bolsas Brás. Aí eu faço mais bolsa pra vocês. Gente, olha esse cinto, que lindo! Quero um de cada pra me causar aqui pelo Brás. Quanto que sai esse cinto, amiga? Ele sai em 20 reais, atacado. Qualquer modelo? Ou é variado? Variado. Tá, aquele lá, primeiro, você mostrou, é 20 reais. E esses daqui? Os de palhinha são 18, os de baixo, que falam que são da Tassianave, são 15. Os da Maria da Paz são 15 também. É os primeiros ali? É isso. Qual que é esse daqui? Os de cima são da Tassianave, eles custam 18 reais, atacado. 18 reais, atacado. E esse daqui de baixo? 15 reais, atacado. 15 reais, atacado. E esses modelos saem quanto? Eles são os modelos Versace, eles saem 15 reais, atacado também. Gente, eles têm uma fileira enorme aqui de cintos. Ah, esse cinto tá super tendência, né? Isso, de duas fivelas. Ele sai 20 reais, atacado. Olha que legal. Eles têm bastante cinto aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa da bolsa. Eu quero ver só cinto. Me escreve aí que eu vou fazer um especial mostrando todos os cintos. E você, lógico, que é atacadista, que precisa de mais informação, volta a repetir. Clica no link aí na descrição do vídeo. Você cai direto no WhatsApp. Vou até pedir pro pessoal mostrar aqui pra vocês a sala aqui, que eles têm uma equipe só pra mostrar. Só pra atender você que é do WhatsApp, tá, gente? Eles são bem organizados aqui na loja. Ó, pessoal. Aqui é a parte online do pessoal da Claridere. O pessoal fica o dia inteiro aqui, ó, só atendendo o WhatsApp. O pessoal super organizado. As meninas aqui, ó, super focadas nas vendas, fazendo atendimento. Né, meninas? Faixa má aí pra vocês. Muito bacana. Gente, ó, cinto, faixa. Olha quantos modelos tem aqui. Esses daqui, qualquer um desses modelos também, né, Flávia? 15 reais. Isso, isso mesmo. Bom, pessoal do canal, hoje foi o meu tour aqui de sapatos, cinta, bolsa e acessórios aqui na Claridere. A Flavinha, que é uma pessoa muito linda, ajudou a gente aqui. Se você vir aqui, você vai ver ela pessoalmente aqui, ó. Vai sim. Né? Vai atender todos vocês com muito carinho. Com certeza. Espero vocês no próximo vídeo e deixem aí seus comentários, ó. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau, tchau.